Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Tá Na Lista. Estou muito feliz de toda semana voltar aqui para te dar dicas que você fique em casa, curta com a sua família e hoje a gente escolheu um tema para dar dicas de filmes para você muito legais porque serve para toda a família. Olha, hoje a gente vai falar sobre musicais, eu sou apaixonado por musicais, aliás, eu estou sentindo muita falta de ir ao teatro também para assistir musicais. Enquanto isso, a gente vai ficando em casa e escolhendo alguns muito legais, a gente separou hoje alguns filmes e eu vou conversar com a minha convidada que é incrível, eu sou fã dela, para você ter uma ideia, desde a década de 90, quando eu ia assistir aos shows de dance music dela. beija você, você vai conhecer a minha convidada agora no Tá Na Lista. E a minha convidada de hoje é a Gótia, eu estou muito feliz de conversar com você, Gótia, bem-vinda ao Tá Na Lista. Oi, meu amor, que prazer, eu que estou feliz de estar participando aí do programa, super bacana, aliás, essa iniciativa sua aí da galera, maravilhoso, é um prazer e vamos conversar muitas coisas. Ô, Gótia, eu falei que você, eu te conheci, na verdade, na década de 90 fazendo os seus shows de dance music. você foi, né, uma, você começou como uma diva da dance music, né? É, na verdade, eu fui uma precursora da dance music made em Brasil na década de 90 aqui no Brasil. Então, eu sou a primeira brasileira da década de 90 a fazer um trabalho todo voltado para dance, Eurodance, cantado em inglês por uma brasileira e por todos os produtores brasileiros, era todo mundo compositores brasileiros. Então, eu fui a primeira exportada, né, que a gente tinha muitos importados. Eu fui a primeira exportada para mais de 50 países do mundo, aí eu tenho o maior orgulho de falar isso. Não, e era uma época que tinha Nick French, Thalissa, não é isso? Exatamente, a Corona, inclusive, que hoje, coitada, com esse nome aí ficou um pouco, né, defasada, porque ninguém quer nem ouvir falar mais em Corona, né, mas ela era da Itália e veio importada para o Brasil. Inclusive, a gente era do mesmo selo aqui no Brasil. O WU, o ICMC, a Alexia, toda essa galera faz parte de uma geração, né, da década de 90, mas é aquela coisa, eu fui a primeira a sair do Brasil e ser exportada, né, eles vinham de lá. Mas foi, assim, um encontro incrível, né, poder fazer esse trabalho junto com os gringos, né, e assim, me misturando, né, porque eu estava totalmente indo, nadando contra a maré, eles vindo e eu indo, mas foi muito legal para mim, foi, eu acho que até hoje eu colho muitos bons frutos dessa época, inclusive temos agora nas plataformas digitais vários remixes de 2020, daquela época, então eu estou sempre com, eu acho que essa coisa da década de 90 está sempre comigo, sempre me acompanhando e muito bem-vinda, por sinal. E daí, quando é que você foi para o musical? Você sempre quis trabalhar com o teatro musical também? Olha, eu sempre quis ser atriz, nunca pensei em cantar, nunca imaginei que eu fosse virar cantora. A minha mãe disse que eu, antes de falar, eu assoviei, então esse é um fato inédito, assim, eu nunca vi nenhuma criança assoviar antes de falar, mas eu realmente não me lembro disso, e eu me lembro que a minha mãe sempre sacou que eu ia ser cantora, mas no colégio a gente tinha aula com o Miguel Falabella de teatro, e ele já montava as coisas assim, os teatros musicais, ele só montava o musical no colégio, só que você tinha que chegar numa série avançada para você poder fazer as aulas do Miguel, e eu era tão metida que eu já pirralha, matava a aula assistindo as aulas dele de teatro. Então eu comecei fazendo com ele teatro, e aí já foi direto para o musical, ele falou assim, ó, você vai ter que cantar porque a gente, aqui a gente só monta musical, então se você for uma boa cantora, você vai fazer o musical, se você não for, e aí ele me botou assim, tipo, no palco, sozinho, e falou, canta. E aí eu percebi realmente que a música, ela estava em mim, era uma questão, estava dentro de mim de uma maneira que era um dom, eu cheguei lá, cantei, ele falou, eu vou te dar inclusive uma música nesse musical para você fazer, o meu personagem não tinha música, mas ele criou uma música para mim, e assim foi sempre, depois eu fui fazer tablado, e a Cacá Murtê, que hoje é a dona do tablado, ela também falou, vamos montar um musical, e aí o musical, ele começou a vir junto comigo. Quando o mercado fonográfico deu uma caída, eu conheci o Charles Miller e Cláudio Botelho, e nunca mais eu parei de fazer musical. Então, o musical também, ele veio agregar, né? É claro que eu adoro fazer meus shows solo, eu tenho alguns shows diferentes, assim, eu tenho uma coisa dançante, tenho um show mais romântico, estou até com um show de Roberto Carlos, novíssimo. Ah, que maravilhoso! Eu estou louca para levar para São Paulo quando essa pandemia, é lindo, é lindo, e é um Roberto Carlos meio jazeado, sabe? É com jazz, é bem chique, mas quando tudo isso passar, eu vou voltar com todos os meus shows, porque eu tenho muita saudade também dessa coisa solo. Mas os musicais vieram assim na minha vida, e eu, assim, eu amo fazer musical. É uma outra proposta, você tem que ser muito atleta, porque para você fazer um musical, você tem que estar muito disposto e tem que ter realmente uma vocação, porque senão você não fica. É muito cansativo, muito. Eu imagino, deve ser uma loucura. Aliás, eu pedi para você, Gótia, separar cinco filmes musicais importantes para a sua vida, é claro, existem outros que são muito importantes também, quem estiver em casa assistindo pelo Facebook, a gente pode colocar aí embaixo também um filme musical que gosta, que indica para as pessoas assistirem, são filmes para a família, todo mundo pode assistir, tirando um aqui mais ou menos, mas tudo bem, mas a gente vai falar sobre ele também. Tem um aí que é um pouquinho mais pesado. É, mas é bom também, vale a pena. Eu vou começar então por esse, que é muito importante na sua vida, que te fez abrir essa sua vontade de trabalhar com musicais. Vamos chamar então o nosso primeiro musical de hoje. Gótia, The Rock Horror Show. É The Rock Horror Picture Show também o filme, né? Exatamente. Ele foi o primeiro musical que eu assisti no colégio e assim, eu fiquei muito impressionada. Na verdade, eu já tinha visto o filme na década de 80 e eu era muito nova, eu não entendi absolutamente nada do filme. Eu falei, gente, que filme louco, entendeu? Porque tem um travesti, né? Que para aquela época já era uma coisa assim super over e era um homem fazendo e assim, ele fazia, ele não se maquiava tanto no filme. Então, você via aquela imagem masculina, fantasiado de mulher, era quase um cross-dresser, né? Que a gente diz que são homens que se vestem de mulher. E eu fiquei muito impressionada porque eu devia ter uns 15, 16 anos, assim. E aí, aquilo me chamou muita atenção e eu não sabia que esse filme ia virar um musical. Porque, na verdade, ele começou como filme, depois ele virou um musical. Ele virou um filme cult, totalmente underground. E a partir desse filme, montaram em Londres. Acho que foi, se eu não me engano, a primeira montagem foi em Londres. E era uma montagem que era, tipo assim, meia-noite, era uma coisa totalmente subway, né? Assim, dentro do... Eles faziam um teatro micro, uma caixinha, sabe? De teatro, porque era realmente um musical diferente. O filme é muito legal para você entender o que é essa história do travesti, de como é a vida dele, do que ele se apaixona. E esse travesti, ele se apaixonava no filme, aliás, ele se apaixona por um casal. Então, ele se apaixona pela mulher e pelo homem. Então, é muito louco mesmo, mas é muito curioso. É uma coisa que vale a pena super assistir. E eu tive o prazer de fazer, em 2016, aí em São Paulo, no Teatro Porto Seguro, uma montagem com o Marcelo Médici, que foi incrível. Aliás, o elenco, Bruna Guerrana, Felipe De Carolis. Gente, foi assim, Tiago Machado, uma montagem maravilhosa com músicas. As músicas são incríveis, entendeu? O pessoal tem que cantar mesmo, não é enganação, não tem coro. O elenco é micro. Então, foi muito bacana. Eu acho que a galera vai adorar assistir esse filme, porque ele é muito atual. Gotiá, vamos para a segunda dica de hoje. Eu amo esse filme. Ele é um dos filmes da minha vida. E eu acho que ele também deve ser um dos filmes da sua vida. Você participou de um musical, do musical, na verdade, que conta um pouco dessa história. Vamos lá para a segunda dica. Gotiá, se você não falasse de A Noviça Rebelde, eu ia colocar A Noviça Rebelde aqui, porque é um dos filmes da minha vida. Eu amo esse filme. E já estava me dando um branco. Já estava me dando um branco, porque realmente é tanta coisa. A gente trabalha com tantos musicais que vêm do filme, ou vice-versa. Ou, às vezes, o musical se transforma num filme, como tem um aí. Eu acho que depois a gente vai falar. Mas A Noviça Rebelde é um clássico, né? É um filme que eu acho que todo mundo já assistiu. Todo mundo já ouviu. Dó, é pena de alguém. Ré, eu ando para trás. Essa melodia, né? Todo mundo já ouviu alguma vez, sabe? As pessoas de todas as idades. De criança, adulto, a pessoa de terceira idade. Porque realmente é um filme lindo. É uma história belíssima, né? A história da Maria, que vai para o convento. Ela quer ser freira, mas ela se apaixona pelo capitão. E eu tive essa sorte, há dois anos atrás, de fazer esse musical. Que eu nunca na minha vida imaginei que eu fosse fazer. Porque eu sou uma atriz, assim, muito... Eles me consideram uma atriz ou de comédia, né? Ou uma atriz, assim, de... Ah, vamos fazer a diva. Então, você vem cantando, não sei o quê. E aí, nunca imaginei que eu fosse fazer uma madre superior realmente na minha vida. Foi um desafio enorme para mim. Mas foi, para mim, um dos maiores presentes que eu recebi na minha vida. Porque trabalhar com criança foi uma coisa diferente na minha carreira. E uma coisa que eu me apaixonei. Eu, inclusive, ficava muito mais com o elenco infantil do que com o meu elenco. Porque eu fiquei tão encantada com as crianças. E elas tinham tanto a dizer. Elas tinham tanta energia. Tanto frescor. Que elas me ensinaram muita coisa nesse musical. E eu realmente encarnei uma madre superior. Foi muito complicado para mim não trabalhar a mão. Vocês veem que eu falo com a mão, né? Então, para mim, foi difícil botar aquele hábito de madre. Ter que abençoar uma plateia diariamente. Eu tive essa responsabilidade. Mas eu vou te dizer que eu fui, assim, um dos momentos mais felizes da minha vida. E, assim, é um filme que ele não pode passar em branco. Eu acho que todas as pessoas do mundo têm que assistir se nunca... Se é que elas não assistiram ainda. Porque eu acho que esse filme é um filme que todo mundo já viu numa sessão da tarde. Entendeu? Não tem como não assistir a Noviça Rebelde. É imprescindível para a vida. Você sabe, Gótica, que eu acho um filme super atual também. Ela é de 65, 1965. E eu fui pesquisar porque eu estava muito curioso. Porque eu já tinha escutado falar alguma coisa sobre Edelweiss, que é a flor do filme. E a música final, obviamente, ela é cantada durante o filme, o musical. Mas essa música, ela é muito forte no final. Porque é a hora que eles estão fugindo do nazismo, né? Que estava muito forte na Áustria. É uma loucura aquilo, né? Eu fiquei até arrepiado de falar. Exato, eu estou toda arrepiada. Você está falando... Eu também. Você está falando aí, eu estou toda arrepiada. Porque é exatamente isso, né? Quer dizer... Na verdade, a gente até um pouco... Está vivenciando um pouco, né? A gente vivencia essas histórias aí. Dessas questões políticas que eu nem gosto de falar. Mas a gente passa muito por isso mesmo, né? E eu acho que esse filme é completamente atual. Essa flor, Edelweiss, eu acho que ela nasce... Ela é quase uma fênix, né? Ela, na verdade, renasce das cinzas. É uma mensagem lindíssima. E, realmente, assim... É um final que, na verdade, a gente não sabe para onde eles vão. Porque você sabe que essa história é baseada em fatos reais, né? Sim. Existe, a Maria existiu. Ou a família Von Trapp existe, alguns. Então, ainda me deixa mais emocionada saber que, realmente, essa história, ela foi... Ela existiu. Ela é real. Muito bom. Então, a Noviça Rebelde... Aliás, eu não falei na dica anterior do Rock Horror Show. Você pode assistir tanto a Noviça Rebelde quanto o Rock Horror no Google Play, tá? Você pode alugar esse filme no Google Play. É R$ 11,90, R$ 7,90. Tem promoções ali. Você pode comprar o filme também para assistir a vida inteira. E aí, eu acho que R$ 10,00 a mais. Enfim, é uma opção para você. Ele não está em nenhuma plataforma digital, tipo Netflix ou Prime. Então, fica essa dica. Google Play, você pode assistir a esses dois filmes. Vamos para o próximo. Esse próximo está na Netflix e está no Prime também. Está nos dois. Quem tem o Amazon Prime ou Netflix, pode assistir. Vamos lá para a terceira dica. Essa dica é daquelas que a gente escuta até hoje a música e ama e acha incrível, que é Grease, nos tempos da Brilhantina. Também um filme de 1978. Gente, esse filme foi o primeiro filme musical que eu acho que eu assisti na vida. Assim, que realmente eu entendi o que era um filme musical. Porque era assim, era uma paixão, né? Eu comprei, eu me lembro que eu brigava com o meu pai, porque eu falava, pai, eu quero esse vinil, eu quero esse vinil, porque eu quero ouvir essas músicas. Acho que o Grease, ele marcou realmente uma geração muito grande, né? Que foi da década de 80. Acho que foi logo no início de 80 que eu assisti o Grease. E eu fiquei muito apaixonada pelo Grease. Tive a oportunidade de assistir uma montagem aí em São Paulo, do Grease, né? Mas assim, o filme eu tenho um amor maior do que o musical, por incrível que pareça. Eu gosto mais do filme do que do musical do filme, né? E assim, acho também, é uma trilha moderna, é uma trilha que a gente ouve até hoje, sabe? Que as músicas não saem de moda. Você escuta e você fica embalado. E assim, é um café com leite delicioso, gente, porque é aquele filme que qualquer pessoa pode assistir, que vai curtir, entendeu? E eu acho as músicas incríveis. Eu amo aquelas músicas. Amo até hoje, gravaria, cantaria qualquer uma delas. Aliás, olha que legal. No Amazon Prime também tem o musical, dá pra assistir o musical, foi filmado no teatro, foi gravado no teatro. Então dá pra você assistir não o brasileiro. Eu acho que deve ser... Você sabe que eu assisti em Londres isso quando eu tinha... Eu assisti em Londres o musical quando eu tinha 19 anos, faz um tempinho só, ano passado. Não, mentira. Exatamente. E tem também, se você quiser no Prime, dá pra assistir o Grease 2. Esse eu fico meio com o pé atrás, não sei. Nunca assisti. Você já assistiu? É, eu acho que eu até já assisti, sim, mas não é a mesma coisa. Não é. Vamos ficar com o Grease 1, então, que é o Nos Tempos da Brilhantina. Vamos ficar com o Grease original. É o melhor. Ou no Prime ou na Netflix, você pode assistir ao Grease Nos Tempos da Brilhantina. Esse quarto filme, essa quarta dica que eu vou dar agora, que a gente vai dar agora, eu também assisti no teatro, acho que ainda era teatro abril quando esse musical foi lançado, era a Daniele Vini. Ah, era uma loucura, eu fiquei apaixonado também. Acho que aí começou o meu amor mais pelos musicais. Vamos lá, então. Quarta dica. Estou certo? O Chicago foi musical no Teatro Abril ainda, né? Ah, boa. Você sabe que eu sempre quis fazer Chicago, porque desde que eles estrearam aí nessa época, que eu não sei em que ano foi exatamente no Teatro Abril, que agora é o Teatro Renault, onde eu fiz a Noviça Rebelde, eu queria ter feito esse teste, essa audição para fazer a Mama, mas eu tive um problema e eu não pude fazer essa audição para a Mama, e eu fui fazer agora, porque eles vão remontar novamente o Chicago com o Paulo Schott, de protagonista. Eles iam remontar agora em agosto. Infelizmente, com essa pandemia toda, eu acho que passou para o ano que vem, mas eles vão remontar. E eu fui fazer essa audição e, infelizmente, eu não passei para fazer a Mama. Fiquei muito arrasada, mas é assim, é um filme com uma fotografia belíssima, lindo, tudo, as músicas também são incríveis e eu acho que as atuações são perfeitas do filme. Eu acho que o Richard Gere está maravilhoso, como aquele homem canastrão, entendeu, que tem, que é um sedutor. As duas estão maravilhosas, a Renée Zellweger, eu não sei nem falar o nome dela, gente. Renée Zellweger. Renée Zellweger. E a outra incrível também, que faz a Thelma. Ai, eu acho elas incríveis, as duas estão muito bem no filme, porque a referência que eu tive foi a referência do musical e eu só assisti o musical aqui no Brasil, então eu tinha a referência da Dani Vinic e da Adriana Garamboni, do Daniel Boaventura, que fazia perfeitamente bem esse canastrão, esse sedutor, ele era incrível no musical e a Selma Reis, que infelizmente não está mais entre nós, mas que arrasou fazendo Mama naquela época e assim. Então eu tenho toda a referência do musical, porque eu conheci o musical primeiro. Inclusive, esse musical, ele veio primeiro do que o filme. O filme veio depois do musical. Então ele foi, o filme foi baseado no musical, o que é muito bacana às vezes da gente ver também, porque geralmente os musicais, eles vêm dos filmes. Esse fez o caminho contrário, né? Ele se baseou no musical para virar um filme e ficou incrível. O filme ficou lindo, é lindo de assistir, é divertido, é uma história bem divertida e bem inteligente. Eu acho que vocês vão curtir. Então, ó, Chicago está no Prime e agora a gente vai para um desenho. Ah, eu amo esse desenho. E você, Gótia, dublou esse desenho, né? Vamos falar dele. Eu tive esse nosso privilégio. Pois você dublou Enrolados. Eu acho que deve ser incrível você ter feito parte de um desenho da Disney. Não, gente. Eu, na verdade, já fiz alguns, mas como esse, esse ficou muito marcado para mim. Eu fui tudo através de teste e os testes são mandados para os Estados Unidos. Quer dizer, a galera lá ouve para provar quem é que vai fazer a voz de cada personagem. Então, para mim, foi uma honra, foi um privilégio. É a minha música mais ouvida em todas as redes sociais. Eu, olha, nem minhas músicas de 1995 conseguem bater essa música. É uma loucura. Porque o Enrolados, ele, na verdade, é a história da Rapunzel, né? Que também é outro clássico, né? A história do cabelo que tem força. Ela é quase um sanção, né? Do desenho animado. Então, assim, é muito legal, assim. O filme, o desenho é a coisa mais linda que tem. Porque essas histórias da Disney sempre... Eu acho todos os desenhos, eu sou apaixonada. Então, quando alguém fala para mim, assiste esse desenho... Hã? Você chora também? Em desenhos da Disney? Ah, às vezes eu choro. Às vezes eu choro. Tem desenhos da Disney, assim, Monstros S.A., que não é musical, mas eu choro. O que eu acho lindo, as mensagens... É, que as mensagens que eles passam, né? Que são lindas. E eu acho, assim, ter feito uma vilã... Eu nunca fiz uma vilã. Então, eu pude, pelo menos, falar uma vilã, né? Falar e cantar uma vilã. Então, para mim, o Enrolados, essa Mother Gothel, que pintou na minha carreira, na minha vida, ela está muito marcada. As pessoas me pedem muito para fazer o... Sua mãe sabe mais. Porque as crianças me veem... E quando elas escutam a minha voz, às vezes elas... Na mesma hora, elas vêm e falam... Ué, você é aquela que dublou o desenho? Porque as crianças já estão espertíssimas, né? Então, elas já sabem tudo. E essa vilã... Ela é uma vilã, assim, meio Nazaré Tedesco, sabe? Ela tem uma empatia com o público. É verdade, ela não sei por que as crianças gostam dessa vilã. Ela é muito má. Ela é muito cruel. Enrolados, então, está no Prime. Assistam lá. Aliás, o Prime é uma plataforma digital bem baratinha. É R$ 9,90 por mês. Tem muita coisa da Disney, porque a Disney mais vai lançar a plataforma dela. Enquanto isso, todo o conteúdo, ou a grande maioria, grande parte desse conteúdo, está no Prime. Então, vale muito a pena assistir. Tem Malévola 2, tem esse Dois Irmãos, que é um filme novo da Disney, que saiu esse ano, foi para o cinema, mas muito rápido. E Enrolados também está lá. Gótia, muitíssimo obrigado por ter aceito o convite. Estou muito feliz por ter entrevistado você. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço muito esse convite. Já estou aqui torcendo pelo programa, que já é um sucesso, que eu já via. Desejo aí para todas as pessoas muita serenidade nesse momento difícil. Vamos assistir filme sim, que a gente, a nossa cabeça vai viajando para outros planetas, inclusive. Então, cuidem-se, fiquem em casa por enquanto. Daqui a pouco a gente volta com força total. Para vocês, um beijão, tá? Muito sucesso aí para o programa. Obrigado, Gótia. E daqui a pouco eu quero te ver no teatro cantando muito, viu? E daqui a pouco eu quero te ver no teatro cantando demais. Muito em breve a gente está de volta. Obrigado, Gótia. Estaremos em breve. Beijão, obrigada a vocês. E olha só, você aí de casa, muito obrigado por ter ficado mais uma vez com a gente. Não se esqueça, este programa vai ao ar ao mesmo tempo no nosso Facebook da TVTEC Jundiaí, no YouTube da TVTEC Jundiaí e também no canal 24 da NET, sempre aos domingos. Na TV tem várias reprises que vão sendo exibidas. E no Facebook e no YouTube você pode assistir quando você quiser. Esse não é só um programa de dicas, mas é um programa de entrevista e para a gente também pensar um pouco no que está acontecendo na vida. Fique bem na sua casa. Não se esqueça, se você tem dicas de filmes, vai colocando aqui embaixo se você está no Facebook. Um beijo e até o próximo. Tchau. 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 Tchau.